Mucidade Mucidade Um forte aplauso para este grupo. O grupo folclórico de Bernon, pela primeira vez neste palco conosco aqui em Vassana. E este grupo que vem pela primeira vez avançando, vem do apartamento 27, que é mais ou menos 80 e tal quilômetros daqui. Muito obrigado a eles. E representam o baixo minho que é Paf. É Paf Paf! Idealmente Paf. A juventude, os homens 2050. A juventude. 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 Amém. 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 Amém.